Amigo seguidor, bem-vindo! Olha, um trapezista caiu de uma altura de pelo menos 3 metros na noite desta quinta-feira, dia 21, em Caucaia, na Grande Fortaleza, após se desequilibrar durante uma apresentação na estreia de um circo. Segundo informações da administração do Circo Porto Rico, confirmou o acidente e afirmou que foi um susto e o trapezista passa bem.